Olha, nossas atividades é voltada tanto para nós ficar localizando nossos artistas por aí, quanto nosso serviço aqui em cima de um belo dum poste aqui. Você está achando que a vida faz? Olha, nosso canal aqui é voltado tudo do bom e do melhor. Esse aqui fica no mais diferentes lugares aí, assistindo nosso canal e a gente fazendo nossas lives e transmissões e gravações no mais diferentes lugares para levar a qualidade perfeita aqui para os nossos espectadores que vão assistindo a gente. Opa! Você vai conferindo. Olha, a escada aqui, cinto de segurança, estilo paraquedas, todo o sistema bem seguro. E as nossas louvas aqui, nós não estamos pegando agora, mas estão aqui já prontas para a nossa atividade. A gente conta com a inscrição de você aqui no nosso canal, para que a gente possa sempre produzir mais e trazer bem feitorias até de cima de um poste desse. Lenivaldo fazendo aqui, encerrando. E vamos publicar agora mais esse vídeo com sua inscrição e seu compartilhamento, apertando lá o sininho e se inscrevendo. Valeu! Valeu!